Eu fui criado em uma família com mais três irmãos, dos quais eu era o mais velho. Durante nossa infância, houveram momentos de atritos entre nós, e muitas vezes me vi brigando com meus irmãos mais novos. Quando minha mãe chegava para interromper os conflitos, uma frase dela sempre era dirigida para mim. Meu filho dizia a ela, Você é o mais velho, você tem que dar o exemplo. Hoje, depois de adulto, eu entendo a fala da minha mãe. De fato, existem posições que exigem mais responsabilidades. Com este princípio em mente, é que podemos entender o que está narrado no capítulo 20 do livro de Números. Nesta sessão, encontramos novamente o povo de Israel reclamando de Deus e de Moisés. Novamente, eles criticam a jornada para Canaã por causa da escassez de água e afirmam que preferiam retornar para o Egito. Deus intervém dando uma ordem para Moisés. Para que a água brotasse no deserto, ele deveria falar a uma rocha, ordenando que dela saísse água. Mas Moisés obedeceu parcialmente à ordem de Deus. Revoltado com o comportamento do povo, ele não simplesmente falou com a rocha, mas a feriu com sua mão. Veja a descrição da cena a partir do verso 10. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha e Moisés lhe disse, Se você continuar lendo o restante da Bíblia, descobrirá que após este episódio, Moisés foi proibido de entrar na terra prometida. Ele morreu poucos quilômetros de Canaã, como consequência da sua ação impensada diante da rocha. Porém, quando colocamos na balança o erro de Moisés, em comparação com o erro do povo, parece ser algo tão pequeno. O povo reclamou, murmurou, adorou imagens pagãs, duvidou do poder de Deus, enquanto que Moisés se sacrificou tanto pelo povo e seu único erro foi ter golpeado a rocha. De fato, foi um erro pequeno. Porém, dois pontos precisam ser levados em consideração. Primeiro, aquela rocha era símbolo de Cristo. Por isso que a ação violenta de Moisés foi tão séria aos olhos dos céus. Segundo lugar, Moisés era o principal líder do povo de Israel. E por ocupar esta posição, suas ações tinham maior impacto sobre a sociedade. Portanto, seus erros tinham um peso maior na balança celestial. Por fim, a grande lição que aprendemos nesta cena é um velho e conhecido ditado que afirma Com grandes privilégios, vêm grandes responsabilidades. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações.